Fala rapaziada, beleza? O que que é? Fala aliás, tô aqui no começo do vídeo pra pedir vocês pra se inscreverem no canal, deixar o likezão no vídeo também e utilizar o cupom aí do canal pra fortalecer no site, fechou? Tamo junto, é nóis, bora pro vídeo. SESGO.NET está de volta e todos que utilizaram o cupom ARTES no mês de setembro vão ganhar 40% de bônus e concorrer a uma faca d'água sombria com mais 3 a casa nenhum revolution, mais de R$ 1.000 de prêmio pra você. Terá enviados para 4 usuários diferentes do cupom ARTES, utilize o cupom no SESGO.NET e preenche o formulário. Os dois links vão estar aqui na descrição do vídeo. Já do NA diferente da DreamHack SA, que é a Perelauer, aqui a gente tem um sistema de grupos, né? E esses grupos aí, quem fizer dois primeiro, já sai na vantagem classificada pra próxima fase. No grupo A, Bad New Bears, Team One, Pain e a equipe da MIFIC. Do grupo B, Extra Assault, Godsent, RBG e Triumph. Amarelo, trabalho de entrada aqui no Bombsite da pelo Biguzeira, rasgou ali, glocou o oponente e olha o PKL trabalhando bem, hein? Consegue aqui as eliminações pra cima da Team One, vai ganhando espaço um dois contra dois, PRT ainda está ali no duto falso, enquanto que o Biguzeira faz a entrada e consegue a eliminação pra cima de mais um jogador, né? O PRT foi eliminado. A marcação vem pelas costas do Malbis aqui, chegando pela região do amarelo, vai ali pra porta de metal, sabe o safe que ele tá vindo por ali, pega de frente o jogador da Team One. Rápido Smokes pela região do fora e vão passando lentamente, olha a trade do safe. Troca feita rápido, pesadelo aqui parado no galpão, pega a eliminação pra cima do safe, cai na sequência, nas mãos do hardzão. Que isso, pau na cabeça do maluque ali! O PKL elimina mesmo assim o jogador da PEN. O maluque vem a ganhar pra cima dele, a C4 tá sob seu domínio, sob sua custódia naquela região. Os disparos vêm ali de muito longe do Malbis pra cima do Nets. E aí complicou o round porque o hardzão tem pouquíssima vida, agora não tem mais nada! É o mais querido aí dos brasileiros, já começa com a mira quentíssima, tem que segurar ele. E olha o pai do PES aí também, amarelo, acabou de chegar no chat aí, viu? É, vai vindo todo mundo por aqui. Olha lá, grande abraço pra ele também, as famílias em peso aqui, amarelo. E aqui o maluque pega a eliminação pra cima do Nets, vem o trabalho pela região do fora do Pesadelo. Ele que estava em conjunto ali ao maluque, né? O maluque acabou eliminando mais um oponente, o XVS. Dá pra Team One aí pra fazer bastante troca e fazer essas trocas muito bem rápidas. Olha só como vem a Team One agora no trabalho de defesa do bombsite da A. É, mas agora defendeu e defendeu bem aqui. O PRT pega a sua terceira eliminação, cai na sequência. Pesadelo tá aqui no duto só no aguardo do avanço dos seus oponentes. O Radizão agora sozinho de novo, Napa. Vem a Gaia pra cima dele, tiros rolando por ali, ele devolve pro outro lado. Vem uma smoke defendendo ali pelo duto. Sobe a Gaia nos pés do Radizão aí, machucou bastante. Olha, provavelmente, sexto ponto da Team One. O Radizão não tem nem muito como contestar. Seis a... A Team One tem experiência demais no maluco pra tirar vantagem com isso. É, e aqui rolou um gank moral ali do Gaulê, Napa, né? A galera mandando aqui no chat um gank moral do Gal. Gal, tamo junto, obrigado pelo gank. A galera chegando aqui pro confronto dos brasileiros. ...da Team One pela região do fora. Fica a marcação ali do pesadelo pra cima do Nex, pega a eliminação. Espaço no PKL pra cima do maluco e agora também conquista o seu abate. Que isso, o PKL abriu, rasgou o pesadelo também. Recua um pouco agora, tira a mira a PEN. E é trabalhar o espaço ganho pela vantagem numérica, né? Tem jogador no terra ainda, vai ganhando ainda mais espaço PKL. Troca feita pelo safe pra cima do PRT. Lá do outro lado, o Biguzeira derruba o XNS e o Maltz... ...tá acompanhando a gente. Se quiser seguir a gente nas redes sociais, exclamação Napa, exclamação amarelo com dois L's. Segue a gente lá na rede social, dá aquela força. Lua já mandou ali no chat, né? Então aqui, Napa, voltamos pra partida, 4 contra 2. Já um começo de jogo explosivo aqui por parte das equipes. Né? E o PRT e o Malbis sobrando, enquanto que a C4 tá dropada, Napa. A C4 ficou ali exposta dentro do bombe da Alba. O Biguzeira detém ali a C4 aos seus pés, né? E o Hardzão chegando aqui pra auxiliar na marcação, no controle de espaço do bombe. O site tá onde a C4 se encontra. O PRT foi visto pelo PKL. Tem agora mais informações, né? Sobre seus oponentes. Apenas um jogador não é sabido onde está. Ele que tá dando a volta lá pelo Ciclo. Tia Smoke agora com um minuto de round restante. O Malbis vem chegando pela... Falei maluco, é o Malbis. Vem chegando pelas... É, então. Mudou um pouco ali a fisionomia, né? Tô mais jovem. Vem chegando pelo terra. O safe tá ali aguardando, né? Um possível avanço. Fica cravado o Malbis ainda tentando ganhar informação. Não acontece nada por enquanto. A movimentação não é feita pelos jogadores da PEN. Agora, flashbang lá pra dentro do BOMB. O Malbis foi visto. Peco pelo safe. Desconto PKL pra cima de dois jogadores. É um dois contra um. Um jogador no get. Um jogador dentro do BOMB. Vinte segundos instantes. Vai ganhando espaço por aqui. Equipe da PEN. E o jogo da GodSense. Mas é claro que a gente vai fazer a cobertura também. Aqui, atinhando. Conquista o espaço pra dentro do BOMB da A. O safe desconta pra cima do XNS. Mas mesmo assim, já tem o BOMB praticamente dominado por completo. Agora sim dominado por completo. Porque desceram aí os jogadores do get, Napa. E eu entendo e vejo aqui que a taxa. Alguns jogadores já começam a voltar aos... Que isso, safe? Espetinho por parte do safe, amarelo. Tem PKL ganha espaço aqui pra próxima. Esse smoke ficou ruim, Napa. Ficou curta. Dá a possibilidade de colocar C4 no solo. Porém, o PKL tem muita vantagem. Porque olha o que ele fez. Se conseguir marotar... Se ele conseguir pegar os jogadores de lado ali, vai fazer um estrago danado. Pegou o primeiro. O segundo jogador era o Malbis que estava na marcação. Derruba. Três contra três. Vem a marcação do Biguzeiro aqui pelo Breaking Bad. Avanço do safe também pela Double Doors. Jogadores que estão ali marcando o BOMB, Napa. Tem pouco tempo pra trabalhar a PEN, né? A abertura do Malbis pra cima do primeiro. Cai na sequência. Vem a continuidade de marcação. Trabalha os disparos. O XNS pega o dele. Tem o mais bom pra trabalhar esse defuso. E vai defusando direto na mira do maluque. 11 por 11, Napa. É bem equilibrado o jogo, né? Aqui o safe agora, pelo Secret, deixa uma eliminação. Molotov pra cima do seu oponente. Pega também o Malbis. Garante muito espaço, muito domínio. PKL derrubando também o XNS. E aí, Napa, dificulta muito, porque o PRT tá muito ralfado, né? E o safe vai pra cima, Napa. Não quer nem saber. Foi pra cima. Foi tomando o tiro, voltando ali. Crava a mira de novo. Pega a eliminação pra cima do PRT. E spot a C4. Tem ali o avanço do maluque, mesmo finalizando. Pra equipe da PEN, que poderia comprar. Entrada rápida agora pro bomb site da Aiello. O safe defende a primeira entrada. Cai na sequência nas mãos do PRT. Já tem o domínio do bomb por completa. Tinha um ano. Hardizão desconta. Faz o pulo pra dentro do bomb. Não consegue eliminar o oponente. Agora sim, faz a eliminação. Falta ali pra dentro do bomb site. Pega mais uma pra cima do maluque. Continua no avanço. Sabe que o jogador tá ali próximo ao duto. Vem pra cima dele. O PEN até agora. Vem trabalhando bem esse lado CT. Ganhando os pontos. 15 a 12. O PKL faz um avanço ali pelo fora. O primeiro foi pego. Era o Nex. Que tava ali avançado também. O problema é que o PKL vai pegar provavelmente de costas do jogador. Não sei se ele vai ter a leitura da passagem. É, não tem nem como ter esse tipo de leitura. XNS na sequência derruba o PKL por ali. Então, vantagem pra equipe da T1. Olha o hardizão cravado. Conecto disparo também sofre o dele na sequência. Os dois jogadores se machucam na troca de farpas ali. Mas ninguém sai abatido. O Safe agora pega o pesadelo. Continua na marcação. Avançou um pouco o Safe, né? Pra pegar essa eliminação. 3 contra 3. Um jogador machucado de cada lado. Napa, aí a tentativa de entrada, ao que tudo indica, é pra A. Né? Olha só. Mais uma vez o avanço do Safe. Foi visto. Pega a eliminação. Continua. Que isso, maluco? Abril ali no scope pra cima do Safe. Deixa num 2 contra 2. Ainda machucados os jogadores. O Biguzena tá avançando pelas costas. Pega a eliminação pra cima do maluco. Fica preso o XNS que tá chegando ali pelo metal, Napa. Pode ser visto. Foi visto. Foi encontrado. Foi eliminado. É interessante, amarelo, que a galera ali que tava na transmissão, né? Os analistas da transmissão, falaram do trabalho aí do hardizão e da agressividade do Safe. No mapa do overpass, vão ser bem favorecidos com o setup de double out, caso assim preferirem, né? Então, é perigoso a escolha. É bem perigosa pra equipe da Team 1 nessa escolha. Mas, a gente lembra que, tendo o mapa de escolha, é porque a equipe tá tranquila de jogar e tá bem segura no pick. Por aqui, a C4 tá no solo, Napa. E um trabalho de defesa interessante aqui, né? Olha só. Jogadores subindo ali para o céu, né? Para o Getty. O Malbis agora eliminando o PKL. Ganha espaço por aqui. O PRT tá lá pelo Getty. Troca tiros com o hardizão. Biguzera pega o Malbis e encontra a resposta lá do outro lado. A C4 vem sendo defusada. O clique foi feito. Primeiro jogador faz a abertura. Troca tiros. O hardizão pega o clima. Continua ali defusando direto. Não vão parando. Vai girando. Não para. Gira e não para. Defuse de 10 segundos. Rupus na parte da Team 1. E vai vencendo já por 1x0. Já começa a fazer a venda dos produtos consumíveis aí, né? Pipoca, água, latão pra Gingo é mais caro. É, e olha aqui. Dois jogadores já caem lá no Bombsite da A. Vem a abertura do XNS. Pega mais um. O hardizão tá por ali defendendo da lixeira. Deixa uma molotov pra controlar um pouco mais o espaço. Foi. Que isso. O XNS agora abriu com tudo. Abriu rasgando o jogador da equipe da PEN. Vem o jogador Nex. O último vivo. Ele pega aquela M4. O safe já tá. O safe ganhou todo o espaço do fundo. Já vai ali trocando tiros com o PRT. Faz eliminação. O time da Team 1 já tá lá dentro do Bombsite da A praticamente. No caminhão tem jogador marcando. Tá preso ali o hardizão pelo canto. O pega o dele. Pega também o hardizão. O Nex chega aqui na contenção. Faz a marcação e eliminação pra cima do maluco. C4 vem sendo porta ao solo. Vai ganhando espaço por aqui. O Nex pegou mais um adversário. Terceiro dele no round. C4 agora no solo. Colocado ali no chão. Na região do caminhão. O pesadelo único vivo. Sabe que o jogador tá ali no banco. E o outro adversário. Vem chegando pra cima dele. Só que vem chegando pelo outro lado ali. Né Napa? Vem avançando. Por trás do jogador pesadelo. Ele não vai fazer ideia. O Nex tem noção de onde tá o pesadelo. Olha só. Pegou o safe. Agora sim o Nex tem a ideia de onde tá seu oponente. Sabe que tá plantado a C4 pro caminhão. Deixa o mais-moke ali naquela região. Clica. Obriga o jogador a fazer o avanço. Conteminação pra cima do pesadelo. 3 a 1 pra Penn. Salve. O Jails. O Jails. O Jails famoso. Da Fancan aí da IECEL, né? Ah, sim, claro. Conheceu aí na Fancan da IECEL. Na mo... Que isso. Que isso. Aí abalo, né? A C4 vai sendo posta no solo. Pesadelo pega o dele por ali. Agora mais uma pro Hardizão. Continua ali o Malbis fazendo mais uma admiração. O Hardizão, terceira dele. Tá dele no round. Vem pra cima. Do XNS, que é o único vivo. Ele tá ali pela ponte. Tá travado. Preso. Pega o safe. Vem pra cima dele o Hardizão. Também falar pra Leti Lira, né? Ela que perguntou ali como que fazia pra ficar com o topetão, assim, tudo mais. Muitas horas. Argamassa, cimenticola, né? O negócio é brabo. É duro. Fala de contato, né? Não, tudo, tudo. Produto químico pesado. Altamente pesado. E vou mandar um grande abraço pra ela. Que participa aí bastante das transmissões dos brasileiros. No NA, viu? É, bem participativa. Conversa bastante também no chat. Deixa sempre as suas mensagens por ali. Né? Ontem eu tava brincando com o pessoal. Eu tava com aquele rush pro B da Inferno, né? E eu costumo abrir com a Molotov nas mãos, né? Costumo fazer ali a Molotov no carro. E eu acabei dropando a Molotov, perdi. Fiquei fora do respawn. Falei, não, vou pro respawn e deixa a Molotov aí. É, ué. Não tem nem muito pra fazer. Posso estar bugado. Agora a pistola acho que não viu. Porque realmente, quanto mais velha, mais escura. Ela perde a tinta, né? No caso, a cor da skin. Sim. Ela também não vai ficar full preta, né? É, não. Aí também não, né? Daquele jeito que veio a do Boltz ali, não faz nem sentido. Do Boltz ali, eu acho difícil. Ela veio com uma skin padrão. Que é o bug, que é o que a galera tá falando, né? É bug. Acho que a gente... Entrada pro B, amarelo. 5v3. Não, aqui, 5v3 e o bombe da... Ô, louco, o Biguzeira. Eu nem sei onde o Biguzeira tava, mas ele eliminou o jogador. PRT desconta. Vem aqui pra cima do Hardizão, que faz mais uma eliminação. E aí o Maluque sozinho, Napa. Fica dura a situação pra ele. 7x7, esse é o último round da primeira metade. Ele pegou o primeiro jogador, caiu na sequência. Depois de mostrar o jogo da Godcent. Maluque. É, o Maluque aqui não quer vender barato, Napa. Esse mapa, hein? Olha só, mais uma dele. Arranca ali também o crânio. Do PKL nele, que derrubou o Biguzeira e o PKL. Vem trabalhando. O Esparto por aqui. Olha onde já tem um jogador da equipe da Team One, Napa. Olha que avanço. Que trabalho de defesa da Team One aqui nesse início. Hardizão, último vivo. Vai dando os tiros ali pra cima do seu oponente. Não conecta, aparentemente não tem crânio. O jogador que tava por ali. E olha só, o PRT marcando aqui a região do cimento. De MP9, ele faz duas eliminações. O Hardizão e o Biguzeira descontam rapidamente. Bombe dominado. C4 no solo, Napa. Ah, essa Molotov é forte, hein? Essa Molotov é... Ah, mas não pegou do jeito que queria o jogador da equipe da Team One. O Biguzeira tá muito machucado, Napa. Mas, espota o seu oponente. São três... Que isso, C4? Foi dito ali já o... Didone mandou ali uma resposta, mas tá ali. RMR. Consegui. Geral, o quinto colocado também vai pro Major. Né? Terminou com o Major. Com o Né ali. Né? Interrogação, como diria Roberto Avalone. E aí fica a pergunta pra você, Napa. Né? Exatamente. O quinto colocado vai, né? Exatamente. Então tá aí. Aqui, a Flash Bang ali pra tentar abrir espaço. O Malu que pegou a eliminação pra cima do Biguzeira. C4 tá no solo, Napa. Tem ali um trabalho de dois contra dois. Vem pra cima o jogador Malu que tirou o Scoop na olhada ali. Foi pego pelo Nex. Tem dois jogadores ali na região do Cimento. O primeiro ainda não abriu. Agora sim faz abertura. Encontrou o Malbis também. 11. Tá ali, ó. O PNG, o Stasiak, tá sempre participando aqui. Nessa última semana participou bastante. Já tá mandando a boa aí pra vocês a dica de como fazer a pesquisa dos RMR Points. Pra ver quem vai se classificar, quem não vai. Tem na Europa, tem no CIS, tem no NA e tem no SA. E aqui, Napa, vai caindo a casa da equipe. Da Team One. O XNS é o último jogador que resta da equipe contra a Terrorista. Pega o primeiro jogador. Vai na sequência. Salve, salve. Salve pro 3. Aqui o maluco pegou o primeiro. Faz tempo que eu não vi ele por aqui, né? Tá bem. Ué, aí errou o jogo, né? Quem perguntou do BRTT, acho que errou um pouco o jogo. Já Deusa chegando ali no chat também com a gente. Um salve pra você. Aqui, Napa, um biguzeira já não... São 3 na marcação. O Nex agora desce ali pra ligação. Vai ser pego pelo Malbis. Fica ali com o jogador já a menos a equipe da PEN. Trabalho de exec agora de entrada pro bomb site da PEN. Já tem rotação da Team One. Todos os jogadores da Team One passando pro B, hein? É, e vai caindo a casa da PEN, Napa. Os tiros rolando ali. Cai todo mundo. 14 a 14, Napa. O estádio vai colando aqui no ginásio, hein? Um eliminado de cada lado. 4 contra 4. 15 a 14. Esse é o último round do tempo regulamentar. Valeu, Gal, pelo gank. De novo a galera que tá chegando aqui no chat. E vou responder que aquele famoso lustramóvel teve mais uma pergunta ali, né, Amarelo? Deixa eu dar uma olhada. Ah, um salve. Salve pros lampranhudos. Nossa. Por aqui? 3 contra 3. A C4 no solo no bomb site da A. Napa, o Pesadelo derrubou o primeiro PKL que tava por aqui. Vem correndo com os seus companheiros pela região da Liga. Vão todos subindo. Biguzeira sabe que tá todo mundo vindo por ali. Fica na marcação. Ele defende o primeiro. Consegue a eliminação pra cima dele. O Pesadelo. O Jardizão, último vivo, tá lá dentro do bombo da A, Napa. 2 contra 1. O primeiro vem pra cima dele. Não conecta o disparo. Deixa ali a Alpe. Vem ficando cego. Recupera sua visão. Volta o P. E T finaliza, Napa. Conto da equipe da T1. 16 a 14, Napa. Teremos com certeza pra vocês, né? Pra trazer as transmissões aqui no canal dele. Beleza? Então é mais ou menos isso. E como a gente também ficou sabendo, Amarelo. Olha o Nex na defesa do bombo de 7 da A. C4 dropada. Sabendo também, Amarelo, do que a produção nos disse. Então vamos mandar um abraço pro Gal aí, que tá acompanhando também. Deve estar com a televisão ligada, assistindo a gente. Grande abraço, Galtrão. XNS neles, Amarelo. Mas não conseguiu segurar. BR1 usado. O famoso brisado. Uiê. Tá aí, né? Vazou, viu, brisado? Vazou. Um salve pro Progrima também, que apareceu mais cedo. O Progrima tá por aí, né? O galera toda aí tá em peso. O galera que já acompanha a gente há algum tempo. E pra todo mundo que tá aí no chat do Gaules, tanto aqui na Gaules TV. Mandar um salve pra vocês e os meus coraçõezinhos, assim como o do Amarelo Got. Por aqui, na Punex. Deixa ali os disparos pra cima do seu oponente. Sofre também com as balas da equipe. Ué, hardizão no meio da Smoke. Pega a eliminação pra cima do pesadelo. Fica sozinho o PRT. Recua ali pra região da rampa. Aguarda seus oponentes virem pra cima dele. Cravado, safe. Lá do outro lado ele pega o primeiro. Queim na sequência nas mãos do hardizão. Os disparos no seu oponente. Recua um pouco mais. Mais alguns tiros rolando. Não conecta. C4 tá no solo. O maluco vem avançando aqui pelo rato. Vai pegar de lado o Nex, napa. Ele viu, viu e foi eliminado. E Smoke defendendo a rampa. Tem pezinho ali atrás da smoke na pá pra garantir pelo menos a eliminação do jogador primeiro que passar. Vem o Nex na sequência. Vem pra cima do segundo. Hardizão faz mais uma eliminação. O pesadelo tá no rato. Deixa os disparos na parede. Não encontra ninguém. Vai trocando tiros. Ele pega a Alphi. Sai do confonto. Tentando fazer abertura lá no bombsite da A. E aí agora é trabalhar o tempo, né? Aí o XNS pegou na sequência o Hardizão que abriu o pixel ali sem prestar muita atenção nos dois lados da região do fundo. Agora o Nex consegue mais uma eliminação. Recua pra dentro do bombe. Flashbang tem dois jogadores por ali. O Nex vai trocando tiros. Ele pegou ainda muitos disparos pra cima do Malbis. A passagem pra cima do safe é feita pelo pesadelo. Consegue mais uma eliminação. Três contra dois. Na P agora tem o bombe pra si. A equipe da Team One. Não é pela primeira vez consegue um bombe de fato pra si, Napa. Porém a C4 ainda não foi a solo. Agora sim. Vai ganhando espaço pra colocar a C4 no solo. Pesadelo de ocupou. O Biblioteira dele vai marcando um pouco mais aqui pela placa. Pega o primeiro adversário. Era o PRT que tava por ali. HE pra dentro do bombe. O safe derruba o dele também. A C4 chega ao seu local de destino. PKL avançando. Não. Deixa os disparos ali pela base CT. Tem jogador ali na marcação dele, Napa. Ele vai fazendo a passagem no meio do smoke. O XNS derruba o safe. Lá do outro lado. Passagem agora também do PKL. Biguzeira e PKL derrubam dois oponentes. O pesadelo tá vindo pelas costas, Napa. O problema todo é que ele tá vindo pelas costas. E olha só. Vai dar de frente com o PKL. Sabem agora do posicionamento dele. HE pra cima dele. Dos jogadores da PEN. Deixa um disparo na perna do pesadelo. O jogador da PEN e o Biguzeira tá por ali. Vai fazendo a passagem. Hard. Não segue os rounds. O problema é que tá perdendo muita gente, Napa. Na conquista desses pontos. Vem aqui agora o Biguzeira eliminando o primeiro. O maluco desconta. Molotov. Round rápido novamente. O safe já foi eliminado também. O Biguzeira tá preso na região do rato. HE pra cima dele. São dois vivos apenas contra quatro da equipe da Team One. Tentos disparos por ali. O hardzão evita o plant da C4. O maluco desconta na sequência. O jogador vai pegar o Biguzeira de lado. Não antes do mapa. Então, aí é onde você pode conquistar um PKL. Virou a mira ali, hein? É, e tem o trabalho por aqui. Olha só o safe. Pegou o primeiro. Dá o tiro na smoke. Pega o segundo. Pega o terceiro, Biguzeira. E agora, Napa. Ficou ruim pro pesadelo. O jogo se torna aqui. Muito ruim pra ele no round. 7x4 pra PEN. Sabem que o jogador tá por ali. E a HE pegou na cara dele, Napa. Mas tirou muita vida. Agora o Nex avançado pelo meio. Tá no sem saída, Napa. Esperando o avanço. Pega o primeiro. Era o PRT. Deixa o mais smoke. Se reposiciona. O hardzão desconta a eliminação. Rapidamente pra cima do XNS. Sabe que o maluco estava por ali também. E também deve saber que ele passou, né? Deve saber fazer a leitura de que ele passou. É por isso que o PKL já tá posicionado. Olha o PKL. O PKL não tá bem não, hein, Amaral? Errou de novo ali o spray pra cima do seu oponente. Vem o safe. Pega a eliminação. Então recua lá pro bombsite da B. Vai fazendo a abertura do pixel. Crava na região da rampa. Tem jogador que já passou, Napa. O maluco já tá muito avançado na sombra. Só que olha o safe. O safe é inteligente. O safe volta. Vem pelas cotas aqui. O biguzeira pega também o pesadelo. Deu a volta o maluco. O safe vai girando. Avançando. Fica ali cravado. Tenta o disparo. Erra o primeiro tiro. O PKL já faz a eliminação pra cima do maluco. O maluco está dentro do bombe. Continua na marcação por aqui. Mais uma gaia. É perigoso. Sem controle. É. Tá marcando ali. Olha o pesadelo. Pegou o dele. Desconta. XNS mais uma eliminação. O biguzeira tá muito machucado. O round. O PRT já faz a identificação. Chama a rotação dos seus companheiros. Segue daí, Elo. É. Passou ali o primeiro eliminado. O segundo também. Pesadelo com mais duas kills. Não vai ter C4 no solo, Napa. Olha o avanço do XNS. É o problema aqui. Que isso, Napa? Olha aí o que ele apontou. Biguzeira e Nex eliminados. Segurou o spray. Belíssimo controle. Ali de entrada do bombe site da B, Napa. E uma vantagem já estrombosa pra equipe da T1 nesse round, né? E não compensa, né? Não compensa pra equipe da PEN agora jogar esse round amarelo. Olha só a economia da equipe da PEN. É, então. Mas aí não jogar esse round significa que o PKL não terá a economia no próximo, né? É, mas mesmo assim é complicado, né, amarelo? Se eu não me engano... Deixa eu dar uma confirmada aqui. Isso aqui é los bônus 2, Elo. É, então. Aqui, Napa... Não vai ter dinheiro nenhum. Não vai ter dinheiro nenhum por dois rounds, né? Então, no caso do PKL. É dura a situação, né? Tentar jogar... Ou pelo menos, sei lá, de repente, tirar o momento da equipe CT. Eu acho que é mais válido aqui, viu? Olha aí, o Hardzão. Pegou o XNS. Tá por ali na sombra mais um jogador. O Malbis que tava ali... E o spray! ... jogadores da PEN. Fica preso ali pela região da sombra. O XNS pega dois oponentes antes de ser eliminado. O C4 vem chegando à zona de Plant, Napa. E o Malbis ali pelo rato, né? Já tem o pesadelo chegando pelas costas. Caiu nas mãos do Hardzão. 3 contra 3. Mais um Spoke trabalhando aqui pela base CT. Devolve a Spoke lá pra base. Pra rampa, né? Molotov dentro do bombe. Não conecta. Vem pra areia. Um dos jogadores quer o safe. Caiu nas mãos do PRT. Troca feita pelo Hardzão. O próximo eliminado pelo Hardzão. Fica sozinho. O maluco vai pra dentro do bombe. Correndo atrás do jogador TR. Que vai ganhando tempo por ali. Abertura pra cima do Biguzera. Consegue eliminação. Na sequência, nas mãos do Hardzão. Avanço, Napa. Mas não pode perder muito tempo, né? Tem que trabalhar bem rápido aqui a equipe da Team One. Se quiser ganhar espaço. Porque muita gente viva. O primeiro já foi. PKL pega o dedo. O maluco tá preso ali na ligação. O PRT desconta. Hardzão rapidamente. Traz de volta. E aí o maluco sozinho, Napa. É uma marcação que já vem sendo adotada pela PEN, né? O Nex tá ali junto ao XNS. O avanço feito. O XNS pega o primeiro. Troca de kills. O maluco pega dele também. Rapidamente coloca no 4 contra 3. E aí fica mais complicada a situação da PEN neste momento, Napa. PKL vai chegando. O maluco ainda tá por ali. Cai agora na mira do PKL. Fica no 3 contra 3. Esse jogo que vem se discorrendo aqui de maneira dramática nesse 15 a 11. O espaço pro bombsite dá... É ganho, né? E olha só. O Safe sabe que teve jogador passando pela base CT. Ele ouviu o jogador vindo por aqui, Napa. Tenta pegar a informação. Tenta ganhar espaço. Vai trabalhando junto com seu colega Hardzão pra dentro desse bombe. Pegou... Que isso? O PRT pegou a C4, Napa. Volta. O Safe tá por ali. Não conecta o disparo. Obriga a equipe da PEN a jogar de maneira mais rápida. O Safe continua de lado. Pega o primeiro. Vem pra cima da K. Cai na sequência. São 10 segundos, Napa. Ganhar tempo. Precisa de espaço. Toma os tiros do maluco. Eles vão trabalhando mais uma Flashbang pra tentar fazer um breve domínio daquela região. Outra Flashbang. Olha só, utilitários aqui cantando ali pelo rato. Abertura feita. O primeiro caiu. Troca feita pelo PKL. Tem espaço ganho. O maluco pega o dele também. São mais dois jogadores que estão dentro da B. Flashbang pra cima do Hardzão. Machuca o jogador da equipe da PEN. Ganha espaço. O maluco ainda pega mais um. O XNS ganha a eliminação dele também. Um corte de rotação. Mas olha só o pesadelo. Tá marcando as costas, Napa. Foi pra cima dele. O PKL pegou bastante disparos. Lá do outro lado o Hardzão pega o dele. Entra no bomba a equipe da Team One. Vai clicando na C4. Os jogadores vão caindo. O PRT agora defusando. Trabalha ali o defuso e no Rufus, Napa. Vai na mira do Nex e o ponto fica pra PEN.